Aí, gente, eu acho que eu vou testar essa daqui, ó, a Moonlit Butterfly. Não sei se é Moonlight também, não sei. Eu sei que eu vou testar ela, mas eu vou testar com a gema pedra, né, porque eu não sou obrigada a ficar dando a minha localização, né, gente? Mas ela é bem bonitinha, ela é um saco, pra quem não entendeu, é um saco de pegar borboleta. Tá, gente? Vamos ver aqui se a gente consegue fazer um estraguinho bonito aqui com ela. Eita, que pouco mais jogado, gente. Não caiu ninguém? Não dá pra fazer, não, hein? Peraí. Tá dando broken? Peraí. Não gosto de marreta que dá broken assim logo no início, não, hein? Olha lá o cara querendo voltar. Event Abuser, gente. Ô, meu Deus, eu não tenho sorte mesmo. Ou é camper ou é event Abuser. A meta não é mais testar e pegar um vent Abuser. Ô, Deus. Não vou deixar ele me deixar nervosa. Eu vou respirar e vou pegar ele. O vent Abuser e saiu. Sonho. Sonho. Sonho é... Hã? Ficar fazendo o vent Abuser comigo. O sonho é marretar a cabeça de vocês. Gente, essa marreta é horrível. Deu broken de novo. Não peguem esse saco de porcaria aqui, não. Que raiva. Tia, mantenha o foco pra pegar o vent Abuser. Gente, vocês já viram aquela de bater no armário na sala que o seu PC tá errado? Será que vale a pena? Não, aqui não valeu. Meu Deus. Marreta é tão ruim que me deu a pena. Ah, mas eu vou pegar ele. Eu não me chamo AngeliCat1239X. Vocês ficam bravos também quando eu dar broken? Comenta aí. Gente, eu não acredito. Que marreta porcaria. Espero que você pare de ser vent Abuser, mas, gente, a partida acabou aqui pra mim. Ó, ó, a marreta dando broken no ar, gente. Meu Deus do céu. Socorro. Meta concluída. Vente Abuser capturado. E mais um aqui, ó. Só que eu quero perguntar pra vocês, gente. A marreta de borboleta, de saco de borboleta, deu tanto broken assim? Fala aqui nos comentários pra mim o que você achou e o que você acha de vent Abuser. Eu não recomendo essa marreta. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.